Olha, olha, a chapa por aqui tá quente, gente! É agora aqui que tá acontecendo o Firefight, a nossa primeira edição! Eu estou aqui com ela que acabou de vencer um combate que vamos combinar, gente! A galera tá tudo falando aqui pra essa menina ir lá pro Pet Bonchou. Ou ela vai ou ela veio. Vamos saber disso direitinho. Por que isso? Cara, ela venceu por clinch! Como foi isso, Isa? Então, clinch é sempre um jogo que eu gosto muito. Eu busco muito treinar esse tipo de combate, de luta. E é isso, eu sou apaixonada no clinch, quando o Javier me fez gostar desse tipo de luta e eu fiz o que eu gosto. Olha só! Tudo bem, professor? Tudo! Você é o? Gustavo Faraó. Faraó! Professor, você ajudou nesse desempenho dessa atleta? Fala sobre isso aqui no canal da Renatinha! Ajudamos, todos os dias treinando a mesma coisa, integralmente até cansar, pra poder chegar aqui e fazer o mais bonito possível. Olha só! E vamos saber mais um pouquinho aqui dos bastidores. Chega pra cá, professor! Esse é o professor? Javier! Da equipe? Javier, tá! Tudo bem com o senhor? Boa noite! Vamos lá então, querido! Vamos saber com você como foi o desempenho da sua atleta, o segredo aí desses clinches! Vamos lá! Cara, mais que desempenho, pra mim é uma vitória em dobro, porque é um dos eventos que eu tô participando indiretamente da preparação dos meninos. E fraturei a mão direita, mas o que é uma mão pra quem tem um tanto de braço desse aqui, né? Tô cheio de braço direito, tô em paz, trabalho bem feito, a Isa gosta muito de lutar grudada. Mas esse jogo vai mudar também, a gente vai aumentar o arsenal dela. Vamos vir mais strikers aí também. Professor, uma pergunta inteligente pra vocês. Teve algum momento nesse combate que vocês pensaram, vixe, não vai dar jogo? Existiu algum momento assim em algum round? Não, acho que não, porque a gente sempre procura trabalhar a escola do clinch, que aqui em Goiânia, quer queira quer não, ela é um pouco debilitada. Nem todo mundo gosta de trabalhar clinch. E a Isa tem esse diferencial, ela pede clinch, ela pede trabalhar nesse jogo, entendeu? Então é uma questão de jogo. A gente viu no primeiro round que o jogo da menina não era clinch, vamos colocar o jogo que ela não tem. Aí a gente se sobressaiu. Você pede clinch? Gosto, eu gosto. E teve clinch? Teve. Truco? Truco. É isso aí, meus queridos. Quero agradecer a todo mundo que me ajudou nessa preparação, que não foi fácil. O faraó, o Javier, mesmo aí com a patinha machucada, me ajudou. Meu namorado, o Goku, o Fernando, o Rachel, todo mundo. A Mandy que também me ajudou, a galera, o Pezinho, todo mundo, todo mundo. Um beijo pra geral. Vixe, vai ter gente demais. É isso aí, meus queridos. Daqui a pouco, mais um combate aqui direto pra você.